Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas www.unifeg.edu.br Pague um e leve dois pé jovem Tênis, sapatos femininos, sapatos masculinos e muito mais Pague um e leve dois pé jovem Olá, internautas! Estamos aqui hoje na Escola Winner Idiomas Eu estou aqui ao meu lado com a Viviane Que está com um projeto super legal, super bacana Que é uma colônia de férias A festa na floresta, né Viviane? Seja bem-vinda ao Geminas Fala pra gente como que é esse projeto, esse evento que vocês estão realizando aqui hoje Então, Denise, esse é o nosso primeiro super safá de férias Que é uma colônia de férias para crianças de 5 a 10 anos Onde eles vêm fazer as atividades em inglês Tem um tempo de brincadeira também E já são introduzidos nesse ambiente Que é o aprendizado de uma segunda língua Nesse caso, o inglês E o nosso projeto também é divulgar o super safá Que é o nosso material infantil Também importado da Universidade de Cambridge E esse evento é só para os alunos aqui da escola Ou são para alunos de fora também? Para ambos, os nossos alunos participam E vários dos alunos que estão aqui hoje É o primeiro contato que estão tendo com a língua E vieram conhecer o projeto, vieram conhecer a escola E qual que é a idade das crianças? Hoje de 5 a 10 Mas a escola atende crianças a partir de 2 anos E saindo um pouquinho do foco do evento aqui hoje Fala um pouquinho sobre a escola, sobre as aulas aqui, como que é Então Denise, a Wiener é uma escola independente na cidade Nós somos a única escola aqui na região que tem parceria com a Universidade de Cambridge Na Inglaterra Então toda a nossa linha de material, a nossa metodologia Vem da universidade a partir dos 2 anos Então a gente começa no super safá Que é o nosso primeiro material com inglês britânico E vai até o PESETS, que é para alunos já de nível avançado E são materiais, desde os adolescentes, são materiais já para certificação internacional É um preparatório para aqueles alunos que têm intenção de fazer a certificação Aproveitando aí que você está falando da certificação que a gente estava conversando antes Tem também para profissionais, né? Direcionado para certas profissões, alguns cursos, isso? Tem, nós também Todos os nossos materiais são de Cambridge Mas essas aulas são aulas específicas O aluno pode fazer tanto individualmente como em pequenos grupos que têm o mesmo interesse Por exemplo, na área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem Que precisem fazer um mestrado ou alguma prova Que abrangem o inglês nessa área A gente tem também cursos específicos Para quem quer conhecer a escola, tem interesse em se matricular Como que pode estar fazendo? Nós estamos na rua José Augusto Ribeiro do Vale Aqui no centro da cidade O nosso telefone é 3552-6531 E a gente convida a todos para vir nos conhecer Conhecer a nossa metodologia Vir assistir uma aula demonstrativa também sem compromisso Conhecer os nossos professores Serão todos bem-vindos Voltando então para o foco da festa na floresta Vai ter uma certificação amanhã para as crianças, então? Então, o Super Safari de férias Tem além das atividades que eu te falei Amanhã a gente vai ter pintura de rosto Vai continuar com as atividades de brincadeira Usando também da nossa metodologia E amanhã eles vão receber aqui uma surpresa E um certificado dessa participação Este foi o primeiro Tem projeto com os próximos? Com certeza Nosso próximo projeto é o Thanksgiving Que a gente vai fazer É uma festa de ação de graças americana, na verdade Que a gente pretende fazer em novembro Trazer mais crianças para conhecer não só o idioma Mas a cultura dos países falantes de inglês Então fica o convite Você que tem interesse em aprender uma nova língua Vem aqui para a Wiener, traga seu filho também A partir de dois anos já tem Aqui é disponível os cursos para idiomas Tanto de inglês quanto de espanhol também, né? Então vem aqui para a Wiener, garanta sua matrícula E aprenda uma nova língua Que coisa melhor do que estar no meio da criançada? Então, eu estou aqui, ó No meio da criançada Dá um grito aí, galera Estou aqui hoje na coluna de férias Da escola de idiomas Wiener E aqui ao meu lado eu estou com o Gabriel Né, Gabriel? Tudo bem? Tudo Fala aí, o que você está achando aí das aulas de hoje? Eu estou achando muito legal É que eu gosto do inglês e eu quero aprender o inglês Você já é aluno aqui da Wiener? Já E você já fez alguma aula ou você vai começar agora? Vou começar a terça das seis às oito E alguém mais aqui já é aluno da Wiener? Tem vontade de ser? Você? Qual que é o seu nome? Vinícius Vinícius Você já estuda aqui isso? Já E o que você já aprendeu assim? Ah, falar muitos animais, muitas coisas Dati, olha Fala aí pra gente um pouquinho Dog, fish Hot dog Tanta coisa E hoje? E conta pra mim E hoje, o que vocês fizeram aqui já de legal? Aprendendo tanto, tanto de coisa Tá, joia Mais alguém aqui Vem cá, você Senta aqui do meu lado Senta aí, do lado do Gabriel Você é a Lara Tudo bem, Lara? Tudo Você já é aluna aqui da Wiener? Não, mas pretendo ser o ano que vem Hoje aqui nas aulas, o que você aprendeu na coluna de férias? O nome dos animais E brincar de o morto e vivo E eu gosto muito da escola Ai, que bom E já fez bastante amizade aqui também? Fiz Ai, então tá bom Gente, vamos mandar um abraço pro Gê Minas, todo mundo Faz um tchauzinho E joga um beijo pra galera Dá um beijo aí, ó Hoje o meu dia tá muito divertido Gente, tô aqui no meio da criançada Aqui na coluna de férias da Wiener E aqui ao meu lado Eu tô com o Gustavo Né, Gustavo? Tudo bem com você? Tudo O que você tá pintando aí? Tô pintando um leão Quem mais aqui é aluna aqui da Wiener? Eu! Ah! Manuela, vem cá Vamos conversar Então quer dizer que você já é aluna aqui da Wiener Você já sabe falar bastante coisa em inglês? Não muito, mas eu já sei Hoje o que vocês fizeram aqui de legal? Hoje a gente pintou, desenhou E agora a gente vai recortar E o que você tá pintando? E qual que é o seu bichinho? O elefante Mostra, mostra pra câmera o seu desenho Olha que lindo O que você vai fazer com ele depois? Depois eu vou recortar e dar pra minha mãe Ah, que lindo Oi, Sofia Vem aqui Gente, olha que menina mais linda Olha o olhão dela Azul, Sofia? É Você já estuda aqui na Wiener? Não Hoje, o que você aprendeu de legal aqui? A gente aprendeu as cores de inglês Qual cor que você aprendeu a falar? A gente aprendeu a falar a cor amarela, a cor azul Como que é? Você lembra? Aham Então conta pra mim Yellow e Blue Ai, que lindo! Oi, João Pedro, tudo bem? Tudo Qual desenho que você fez? Eu fiz uma onça Como? Uma onça Uma onça? E cadê o seu desenho? Uma tarrafa tá cortando pra mim Ah Ô Você queria mostrar seu desenho? Deixa eu ver, Gustavo Vou pintar tudo Você vai pintar primeiro e depois você me mostra? Então tá bom, você me chama Oi, Matheus Tudo bem? Tudo Dá um oizão pros geminas Dá um oizão pros geminas O que você pintou? Eu pintei um jacaré Você já sabe falar jacaré em inglês? Não, vou te ensinar Oligator Oligator Aí, menino esperto Quem mais vai dar entrevista aqui pros geminas? Então vem cá Gente, essas crianças são demais São demais Gabriel, você que tava conversando comigo ali, né Gabriel? Fala pra mim, você já terminou seu desenho? Já O que você fez? Eu fiz uma... eu pintei numa zebra Mostra ali pra câmera, mostra pra gente Olha que bonito E o que você aprendeu hoje aqui? Além de pintar os desenhos dos bichinhos e falar as cores? Arte N e... Cor What's your name? What's your name? Qual que é o seu nome? Gabriel Ele sabe, gente Que lindo Gente, joga um beijinho pro geminas Faz um tchau aqui, ó Todo mundo Todo mundo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto